Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Ideal Espírita, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira por Espíritos Diversos. E a mensagem de hoje tem Rogativa da Juventude por Meimei. Reparaste-me os erros, no entanto peço-me mostres o caminho para que eu venha atrilhá-lo. Acordei para o bem, sonhando servi-lo com fidelidade e pureza. Contudo, numerosos quadros da vida anuviaram meu coração. Segui amigos que me traçaram rotas de luz, enredando-se nas armadilhas da sombra. Induziram-me à abnegação e ao desprendimento, disputando as poses da terra. Aconselhavam-me à ajuda sem recompensa, agarrando-se ao próprio interesse. Chamavam-me à humildade, exaltando a si mesmos. Quantos falaram de tolerância e de paciência? Trazidos, porém, à hora do sacrifício, derramavam azedume e pessimismo, como se trouxessem no peito um vaso de fogo e fel. Por isso, muitas vezes, tenho a desorientação instalada em minha alma. Sei que meus modos te ferem, que as minhas palavras te afligem. Ainda assim, perdoa-me, para que te possa compreender. Não te busco a proteção como quem reclama. Rogo-te auxílio moral, por amor do Cristo, que morreu na cruz, para que entendêssemos a verdade. Todavia, não me fales apenas. Ensina-me como devo fazer. Muita paz a todos. Muita paz a todos.